Ó o tanto de cara, ó o tanto de cara. Caralho, irmão, triple, cadê o quarto? E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo trazendo mais gameplay comentado. Tinha tempo que eu não fazia essa intro, né, mano? Tava postando os vídeos que eu tô jogando de boas. E... Alguém me explica o que que tá acontecendo. Alguém me explica o que que tá acontecendo. Manos. Cara, que lag é esse, véi? Hoje nós vamos tentar jogar, porque tá difícil jogar, né? Com a sniper de cocô. Qualquer sniper de cocô é a Linfield. Essa aqui, ó. Esse negócio atira cocôzinho nos caras. Aí os caras não morrem, véi. Ô, sniperzinha ruim. Dessa vez eu tô usando outra variante. Não é aquela mini, mas a gente pode usar a mini também. Acho que eu vou fazer uma partida de cada. E, cara, eu vou tentar pegar um clipe com esse sniper, véi. Vai ser basicamente isso. Esse mapa é muito bom pra clipe. Eu acho que é possível. Tem outros caras aqui dando a volta. Nossa senhora. Minha mira tá boa, hein? Ah, você não fez isso, não. O cara pegou meu sniper, véi. Tô 1 barra 5. Tô passando mal pros caras level 1, véi. Nossa ideia. Vambora. Nossa, mano. O clipe tava aqui, véi. Tinha que ter sido colateral aqui, esses dois ali. Se fosse colateral, esse pai é louco, mano. Ia ser um clipão. Talvez até aparecesse um quarto. Mano, eu quero quadfim, véi. No mínimo. Essa sniper é muito lenta, véi. Se fosse a cara, eu tinha matado. Nossa, a bicha é muito lerda. Mano, olha o... Mano, olha o tanto de cara no meu spawn. Não tem como dar spawn. E essa bosta desse sniper é muito lerda, mano. Não tem condição, cara. Vai ter mais gente aqui? Vai não. Olha isso, cara. Nossa, não é possível, véi. Minha mira tá muito lixo. Tem um trouxa aqui. Valeu, teammate. Tem umas galera ali, viado. Tô com medo. Tamo aí com nove balas, viado. Vou ficar aqui um pouquinho escondido pra recuperar a vida, né? Porque... Tá pequena. Nossa, olha os carinha mocadinha ali, véi. Olha! Mano, que lag é esse, cara? Que lag absurdo é esse, cara? Vambora. Ó o clipe! E dá hit. Eu quero um clipe! Quero um clipe! Até o final da partida eu tenho que pegar um clipe aqui, cara. Senão eu não me chamo corvo. Vamos ver aqui, né, véi? Porque tá... Oh, tá complicado, cara. Nossa, pelo amor de Deus. Tá muito ruim, mano. Ó o tanto de cara. Ó o tanto de cara. Caralho, irmão! Triple! Cadê o quarto? O quarto nunca aparece quando você precisa, véi. Mas é nunca. Nossa! O tanto de bala que eu errei, véi. Vamos carregar que nós estamos só com cinco balas. Depois de atirar desse tanto... Tô só com cinco. Agora sim, véi. Agora nós vamos pegar o spawn desses caras. Meteu o louco aqui. Nossa, mano! Mano! Mano do céu! Quase que eu ia... Nossa, eu ia fechar uma quad. Puta que pariu. Agora vai, véi. Agora vai. Agora eu empolguei nessa caralho. Cara, eu tô morrendo muito por trás e pelos lados, véi. Meu Deus do céu. Só sim que eu morro. Tem que ficar mais esperto aqui, cara. Tô muito mongoloide. Ó o tanto de... Ó o tanto de granada, meu irmão. Nossa, como eu odeio essas granadas, cara. Não deu, não deu. Não deu. Foda que eu vou perder essa partida, cara. Não consegui pegar um clipe. Tem um trouxa aqui, ó. Aí. Vai, vai cair em mim. É lógico. É óbvio que ia cair em mim. Ó o tanto de granada, véi. Os caras não... Os caras têm granada infinita, véi. Não é possível. Tem um lixoso aqui, ó. Vem, meu irmão. Você não vai vir, não? Ó a galera. Ixi, aquele cara ali não deu. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ai. Nossa, véi. Nossa, véi. Que porra é essa, véi? Brisei demais. Nossa, brisei demais, cara. O que que eu tô carregando, véi? Qual que é a minha demência? Nove bala no pente eu tô carregando. Mano, vocês viram essa triple? Vocês viram essa triple? Quase que eu alinhei. Quase que eu alinhei a triple. Caralho, véi. Ia ter sido o clipe da minha vida. Mano, triple kill com a sniper de cocô, véi. Nossa, foi muito perto. Cara, foi muito perto. Não dá pra usar o EV. Agora deu. Cara, que partida foi essa, véi? Quase. Mano, vamos ver se na próxima vai dar certo. Vambora. Bora, manos. Dessa vez ainda estamos com a sniper de cocô. Só que essa aqui é a versão mini dela. Versão pequena, a versão cocôzinho. Que a bichinha é ruim, véi. Mas é ruim, é com força mesmo. Vamos lá, né? Ainda estamos na busca do clipe aqui. Se pá, a gente até... Opa! Pega uns streaks. Vamos ver, né? Depende da sala. Tô usando a camuflagenzinha... Esqueci o nome dessa. É... Cara, como é que eu esqueci isso aqui, véi? Bronze. Bronze, bronze, bronze. Ó o Obi-Wan, véi. 5 barra 0. Quase ideia, meu irmão. Mano, é muita bala nesse sniper, véi. Eu fico assustado com o tanto de bala que tem esse negócio. Aquele hit de leve, né? Tem que ter, senão não é sniper de cocô. Nossa senhora! Ah, eu sou um merda mesmo, né, meu irmão? Mas vambora que a sala tá boa. Acho que essa sala aqui dá pra... Pegar uns clipezinhos de leves. Eu tô sem montanha, por isso que eu não tô segurando respiração, cara. Nossa! Ai, eu faço cada vacilo aqui nesse jogo, cara. Pelo amor de Deus. Não tinha que ter ruchado ali, véi. Tinha que ter ficado sossegado, suave na nave. Vamos ver se eu consigo pelo menos o clipe, cara. Porque os streak... Não sei se vai rolar, hein. Nossa, mano. Sobe aqui. Pelo amor de Deus! O cara não sobe, véi. Na hora que eu preciso que o cara suba, ele não sobe. Ó, subiu. Subiu? Não? O que aconteceu? O que aconteceu com esse cara, véi? Que viagem é essa, véi? Nossa! Mano! Como assim, cara? Ah, nossa. O cara ficou deitadinho, esperando. Meu Deus do céu. Esse cara foi mais ninja. Esse cara foi mais ninja que eu, véi. Caras, um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês. Que não vai ser hoje, porque eu não tô com paciência. Mas eu vou soltar um V2 com esse sniper aqui, cara. Vou tentar, pelo menos, né. Acho que dá pra pegar uns streakzinhos bons com ela. Por enquanto, vamos concentrar só no clipe mesmo. Aqui nessa sala. Tô achando que vai rolar, hein, véi. Só não sei que hora, mas vai rolar. Só não vai ser agora, mas vai rolar. Cadê de dois? Tá meio bosta. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Cadê? Cadê o resto dos caras? Aí não, né, meu filho? Nossa, cara. Essa fumacinha atrapalha demais. Opa. Não, 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 não. Tomou um goloide aqui, cara. Tá dando certo, não. Esse dozeiro querendo me matar. Vambora, meu filho. Vambora que eu quero clipe aqui nessa bagaça, meu irmão. Nossa, esse cara é muito chato, véi. Ele não sai da escada. Não sai da escada. Vou ter que flanquear pelo outro lado, porque por aqui tá foda. Olha. Os caras chegam no meu spawn, véi. Os caras querem me dar spawn trap. Que isso, meu irmão. Pra que tanta agressividade? Vai ter um cara lá em cima. Eu vou ruxar no spawn deles. Caguei, mano. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê certo. Tô vindo um espaço aqui. Nossa, que bosta, cara. Esses caras têm que morrer pra nascer aqui. Hum. Aí você tá de tiração com a minha cara, né? Achando que vai ser easy assim. É. Acabou que não deu certo, não. Não deu certo. Tô apanhando pros caras não conseguir clipe nenhum, véi. Não é possível. Peguei só duas triplezinhas bem bosta lá na primeira partida. Mas clipe bom mesmo não... Não teve nada, meu irmão. Ai, véi. Eu sempre morro com um cara saindo dessa desgrama, dessa porta, véi. Eu vou começar a andar mirada ali. Não é possível. Eu chego ali e eu morro, cara. Ai, não, né, irmão. Vai ter dois caras aqui em cima. Vai, redglitzero. Dá mais redglitz, cara aí. Nossa. Agora a gente sobe. Dei de cara com dozeiro, véi. Meu Deus do céu. Eu só queria um clipe. Só isso que eu queria. E não vai ter como, mano. Esse sniper é muito complicado. Cara, eu tenho que jogar um dia inteiro pra pegar a clipe que é estranho. Eu tô tentando pegar a clipe em duas partidas seguidas aqui. Tá foda, véi. Vou ter que fazer uma série disso aqui pra poder pegar uns clipes maneiros. Porque nesse episódio aqui não vai dar não, né? Olha o hit. Olha o cocôzinho atirando. Nossa, esse cara tá enchendo meu saco, véi. Pelo amor de Deus. Sai do meu spawn, meu irmão. E o C tá fazendo o que aqui? O que você tá curiando aqui? Nossa. Vai, time. Dá aquela força. Não, 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 não. Isso, obrigado. Não, 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 não. Isso. Seis balinhas. É agora, hein. Ixi, não vai ser não. Vamos carregar. Vamos carregar. Nossa. Ih, só tinha duas kills também, né? Olha as ideias. Vamos tentar pegar a final e fazer 30 kills. Pelo menos. Beleza. 30 barra 14 foi meio bostinha, né, véi? Não consegui pegar um clipe aqui, né? Só umas triplezinhas bem bosta. Mas, manos, eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay pra variar um pouquinho, né? Tamo jogando só de cara e aproveitando a cara. Que os caras vão nerfar ela, com certeza. Então, manos, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.